Música Nós estamos aqui no Instituto Nacional de Cardiologia para a gravação do segundo caso para o Congresso Solar CSBHCI O grupo é o mesmo, Renata, Vitor Hugo, Ana, Celinha A arteriografia pulmonar direita demonstra um pulmão um pouquinho reticular a parte arteriovenosa podendo demonstrar a presença talvez de pequenas microfístulas pulmonares mas nenhuma fístula que justifique a intervenção Vocês veem que a injeção feita em oblico esquerda mostrou que na verdade é um grande braço arteriovenoso que nutre esse saco venoso herniário saco venoso sacular e que permite o retorno venoso à artéria pulmonar Então, mais uma vez fica a pergunta nós vamos ocluir só o braço venoso que nutre a fístula ou vamos ocluir totalmente a fístula arteriovenosa com coils, com plugs, com tudo Eu quero a opinião da plateia na discussão Está aí o caso apresentado para a decisão de vocês e o que nós vamos fazer agora aqui em seguida Vocês veem que na entrada do braço arteriovenoso da fístula ela mede em torno de 5 milímetros 5,7 5,7 Aqui nessa tortuosidade Nessa tortuosidade 4,5 4,5 4,5 Então nós temos aí entre 5,5 e 4,5 as dimensões maiores da fístula A gente conseguiu medir aqui a extensão toda do aneurisma e nesse maior diâmetro que vocês estão vendo agora a gente tem quase 5 centímetros e no menor diâmetro dele 4 centímetros A propedeutica para a identificação correta da fístula nós cruzamos a fístula com duas guias 0014 sobre uma das guias passamos um balão osípica 8,2 6,2 6,2 que foi colocado justamente no braço da fístula no sentido de identificar se existem mais braços da fístula que possam estar ocultos por esse grande braço Então nós vamos fazer o teste agora demonstrando a oclusão do braço principal e se esse aneurisma venoso está realmente alimentado por essa grande fístula Então vamos lá Bomba Vai Vai Então vocês veem aí o resultado Esse grande aneurisma venoso é alimentado basicamente por esse braço artério venoso que nos faz ele ser o alvo do tratamento a ser efetuado A medição do balão mediu em torno de 7 milímetros quer dizer, ele é estirado o que nos permite a escolha de uma prótese que possa ocluir totalmente o defeito Vamos mais uma vez discutir É usar uma prótese de plug para ducto arterioso Como vocês podem ver nós retiramos a guia 0.021 Passamos sobre ela Um cateter MPA 5F E por dentro do cateter MPA uma guia stiff para nos dar suporte para a bainha se possível ou então o cateter terapêutico Usar um plug vascular para a oclusão do braço artério venoso arterial da fístula E para isso vamos utilizar um plug da Sanjude Aga tipo 2 Sabem que existem vários tipos de plugs da Sanjude Aga E nós vamos usar um plug vascular tipo 2 que a Renata está mostrando para vocês aqui as suas características e que vão ser mostradas nos diapositivos Alguém da plateia usaria outro tipo de plug que não plug vascular 2? Ou outro tipo de plug Nós fizemos um cálculo O tamanho máximo do braço da fístula foi em torno de 7 colocamos 40% e um pouquinho mais o que daria um plug 12 aproximadamente estamos usando um plug 14 8F Aga Sanjude Aga que foi colocada na porção distal da fístula para que nós possamos trafegar bem com o plug ou os plugs a serem colocados Então vocês veem aí que o catete a bainha longa foi colocada dentro da fístula e com o teste no piqueteio que foi colocado pelo lado direito nós vemos que todo o trajeto fístuloso está praticamente coberto pela fístula eu vou ter que pela bainha como vocês estão vendo aí a primeira tentativa de abertura do plug que é um plug grande fez com que o disco proximal ficasse aberto cobrindo parte das artérias pulmonares o que não era nosso interesse nós preferíamos que todo o plug invaginasse para dentro do saco venoso do que algum segmento dos discos obstruíssem ramos das artérias pulmonares então agora o próximo ela foi vamos filmar ela foi recolhida novamente nós agora estamos com a porção onde está o dentro do saco herniário mas ele não conforma o disco e agora e agora e agora no final vocês veem que todo o o plug se moldou dentro do da tortosidade do braço arterial da fístula e não ficou com nenhum disco aberto na porção proximal que possa ocluir nenhum ramo da artéria pulmonar essa angiografia foi feita com o pig tail que está no outro ramo e a gente agora vai fazer uma angiografia aqui pela bainha agora nós vamos fazer uma angiografia na bainha para mostrar a vocês que todas as artérias pulmonares ficaram livres e que todo o braço da fístula foi ocluído ok então foi isso que nós conseguimos aqui nós não nos importamos muito com a porção distal do plug talvez ele pudesse ser um pouquinho menor mas como tinha esse aneurisma distal nós não nos preocupamos que ele ficasse ocupando a luz da porção artério-venosa como vocês estão vendo aí e que nenhum ramo pulmonar fosse obstruído durante o fechamento da fístula então gente isso foi o que nós fizemos espero que as opiniões aí possam 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 ser concordantes com a nossa e nós vamos finalmente soltar aqui o plug terminando o procedimento Renata pronto só desatarraxando estarraxando e tirando a bainha e aí está é o nosso resultado final do procedimento então vocês veem que a fístula artério-venosa desapareceu totalmente e que nenhum ramo da artéria pulmonar foi comprometido é lógico que poderia haver discussões se se utilizasse um plug menor se utilizasse uma outra prótese tipo ducto arterioso mas nós preferimos utilizar uma prótese maior que ocluísse todo o trajeto da fístula para evitar que ela se recanalizasse a vocês muito obrigado aproveitem bastante o congresso e um abraço para todos menina numa canta vejo o Rio de Janeiro estou morrendo